Olá meninas e meninos que curtem o nosso canal, sejam bem-vindos, eu sou a Roseli do canal Rosa e hoje eu vim visitar uma amiga que eu chamei ela da rainha das chilerianas, gente estou no paraíso, floração de chileriana para tudo quanto é lado e eu vim para gravar e compartilhar com vocês um pouquinho dessa belezura olha que coisa mais linda esse arranjo, olha que arranjo lindo pena que na filmagem não sai o cheirinho, gente porque o cheiro que está nesse orquidário aqui está maravilhoso chileriana para tudo quanto é gosto, cor, formação são lindas lindas cruzamentos maravilhosos é difícil de filmar gente, porque é muita planta, detalhe, acho que uns 90% do orquidário dela são chilerianos olha que lindas essa aqui acho que foi a minha preferida, gente, olha o tamanho dessa flor eu gosto de flores grandes, então olha que cacho lindo olha essa bancada olha essa bancada gente, que coisa mais linda muitas plantas muito bem cuidadas entorceradas ela é uma colecionadora de primeira raízes aqui, olha tudo quanto é lado, gente isso aqui está terminando a floração isso eu estou filmando a parte baixa tem as plantas que estão no alto, gente olha detalhe, tá gente isso aqui é um orquidário caseiro da minha amiga ela é uma colecionadora olha olha aí plantas hiper entorceradas é isso, gente são as plantas floridas se vocês observarem vocês vão ver botões ainda mais botões aqui ela coloca as plaquinhas que é para pegar os insetos que é um controle que ela faz é muito amor, gente mais floração mais botões achei um ali perdido todo lugar que você olhar aqui você vê botão acho que vou ter que fazer uma segunda visita para minha amiga mais botões aqui mais botões olha aí infinidade de floração que vai vir olha essa aqui a mesiana que coisa linda olha que planta mais linda, gente olha a cor dessa planta o cachepô está com 11 flores, gente essa mesiana olha a cor e o formato dessa planta que coisa linda que saúde tem mais tem muito mais um mundo de chileirianas botões para todos os lados olha essa aqui que linda achei você é até bom que a floração não venha de uma vez só que aí a gente pode contemplar e ficar sempre com esse orquidário lindo, cheiroso olha aqui olha que linda muita floração, minha gente as vezes na filmagem não sai a coloração exata da planta que é uma pena nada melhor do que os nossos olhos, né? para contemplar a floração e as plantas olha essa aqui, olha as raízes olha que coisa linda olha aqui o cacho que essa planta dá esse é o resultado de um trabalho de uma colecionadora de 25 anos olha que planta linda é até difícil da gente terminar a frase porque a gente começa uma frase aí a gente se depara com essa floração olha que cor linda apaixonei então como eu estava falando isso é um trabalho gente de 25 anos de muita dedicação de muito estudo madeita que ela não é é Amém. Olha essa chileiriana que está aqui na placa. Aqui ela teve que colocar até no banquinho, gente, de tão pesada que está essa planta. Ela está em uma placa de madeira. Deixa eu ver se eu consigo filmar para você entender o que eu estou falando. Agora a gente vai um pouquinho, só mostrar um pouquinho aqui. Floração para tudo quanto é um lugar. Como eu falei, ela não tem só chileiriana, ela tem outras plantas também. Olha o andar dela, que coisa linda. Olha essa rainha, gente. Gente, dá para se perder aqui, olha uma floresta. É muito lindo. É muito lindo. E eu não estou em um orquidário profissional não, hein, gente? Isso aqui é um orquidário caseiro. Mas é profissional pela experiência dela. porque é tudo muito lindo. Aqui é até difícil de filmar. Lindo demais. Vou passar aqui no meio. Olha que coisa linda. Olha o que eu achei aqui. Olha aí. Mais floração. Adivinha de que? De que? Olha aí. Que lindo. Gente, olha aqui o que eu achei. Olha que coisa linda. Vou botar a minha mão para você ter a noção do tamanho dessa flor. Aqui vai ver, gente. Olha aqui. Seis botões lindos. Olha o tamanho desse vegetal. Olha aqui, gente. Olha a minha mão. Olha o tamanho desse vegetal. Ai, até gaguejei. Que horror. Mas é lindo, né? Lindo. Lindo. Gente, olha que coisa interessante para vocês. Essa aqui é uma valkeriana. Esse aqui é um bulbo. Está vendo? Com vegetal. Agora, olha bem aqui. Vamos ver se a câmera vai focar. Olha. Aqui está vindo um bulbo. Com uma pequena folhinha. E lá dentro. Olha. Você consegue ver? Lá dentro está vindo a floração. Olha. Tem uma aqui. Que aconteceu a mesma coisa. Você vai entender o que eu estou falando. Olha aqui. Ela veio com... A gente acha que é uma folhinha, mas não é. Dentro da folhinha, olha. Está vindo o botão. Isso é uma curiosidade aí. Essa aqui, olha. Outro exemplo. Veio o bulbo. Veio com uma folhinha. E dentro saíram os dois botões. Olha esse corredor. Que coisa linda. Vamos reparar. Tudo muito bem controlado, gente. Isso aqui são umas placas adesivas. Vou chamar isso aqui de pegador de inseto. Que bate o insetozinho. Olha. Qualquer insetinho, olha como fica. Mosquinha. Isso evita de lá para a planta. Olha esse aqui, quer ver? Muito interessante, olha. De um lado e de outro. Olha aí. Então, gente, é aquilo que eu estava falando. Não adianta você se encher de planta e não ter um controle, um cuidado. Aqui é um exemplo de todo o zelo que ela tem, todo o carinho que ela tem com as plantas dela. E o resultado é esse aí, floração para tudo quanto é lugar. Olha que linda. Olha, muita barba de velho. E você observa que aqui na barba de velho, olha, elas não estão secas. Está vendo? É um sinal que a unidade do orquidário está legal. Isso é um indicativo, né? Que o orquidário está sendo, está numa temperatura legal para as plantas. Bastante barba de velho. Olha que coisa linda. Isso aqui foi eu que peguei a ideia com a minha amiga. Olha, ela também, na verdade, ela que fez e eu fiz lá no meu orquidário. Ficou legal e eu imprindico a vocês. Olha, ela fez um, feito um cone, né? Com a tela para pendurar os toquinhos. E aqui, gente, foi onde eu vi o sistema da pulverização que eu fiz e já postei vídeo para vocês no canal. E é assim, a gente vai vendo, vai compartilhando e passando para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E ficar por dentro de tudo o que rola aqui no nosso canal. Temos o grupo de WhatsApp. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Deixa aí também um recadinho. Tá bom? E fiquem com Deus. Um grande abraço. Flores e plantas, esse mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins